Portanto, é mesmo típico daqui e é mesmo tradicional também. Não há festa nenhuma, ou fim de semana, ou almoço de confetibilização que não tenha aqui gelado. Os meus pais eram agricultores, a minha mãe também ajudava o meu pai no campo, a minha avó também era agricultora. Como isto era uma zona de agricultura, ia à base de milho, que havia moinhos para moer o milho, no fim de seco e assim. E havia então o pão em forno comunitário, que no fim do pão, tirado, acabavam por fazer as tigeladas. Estas pessoas mais idosas que faziam e faziam as tigeladas, os bolos e até peixe e carne se laçava. Ao jantar, aproveitavam, uma vez que estavam no forno quente, aproveitavam para fazer isso. O pão era feito para toda a semana. A tigelada, nessa altura, era mais ao fim de semana ou nas alturas de festa. Casamentos, aniversários, faziam aqueles tachos maiores que ali estavam. Aquele mais pequenino que bemos, já fomos nós que introduzimos. Leite do tempo, sim, porque era o que eu vi. Nós, às vezes, costumamos dizer, pode não haver carne, mas tigelada tem que haver. Há quem ponha um bocadinho de arroz doce. Tigelada, com um bocadinho de arroz doce, depois faz um prato, um bocadinho de arroz doce. Mas acompanhar um bom dia, todo o final, fica uma maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.